Um levantamento realizado pela US News and World Report colocou o Brasil em destaque no cenário internacional. Isso porque o país foi eleito o sétimo melhor do mundo para quem planeja viajar sozinho. O país foi o único sul-americano a figurar no ranking dos 10 mais e ficou à frente de tradicionais destinos como México e Tailândia. Entre os quesitos analisados na pesquisa estavam o clima agradável, a segurança, o paisagístico e ser culturamente acessível. Para o ministro do Turismo, Carlos Brito, a boa posição do país é fruto de um trabalho incansável do governo federal em parceria com a Embratur na promoção do turismo internacional e na variedade de atrativos culturais. Dados da demanda turística internacional realizada pelo Ministério do Turismo apontam que, desde 2017, há um aumento de número de estrangeiros entrando sozinhos no país. 30.900 em 2017, 31.600 em 2018 e 34.800 em 2019. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, José Carlos Andrade. 30.000 em 2018 e 34.000 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 em 2018 Obrigado.